É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar o jeito de deixar pra eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Quem se consegue mais encontrar o caminho da esperança? Sinta. Chega o tempo de enxugar o prato dos homens. Se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.